Agora é tudo ou nada, é decisão, Mineirão recebe o Cruzeiro e a América. Outra vez na direita com o Estevam. Bola meio complicada, ele domina e levanta nos céus, com o peito pra Cláudio. Arrumou, bateu, tocou no zagueiro, saiu, e ainda andem pra fazer. Rouba a bola, mas não sabe sair, cumprido. Ailton. Limpou, tabelou, Marcelo, virou o Milagres 14. De novo é Vanilson, chegou a Donizete. Aí deu confusão. Aí deu pontapé pra lá, pontapé pra cá, cartão, devia ser vermelho pros dois. Correta, correta a decisão do Cervera, com tranquilidade. Ailton, passa errado, Celso estava dormindo, a bola ficou. Ailton bateu, Milagres defendeu. Ailton, levantou na boca do lado do Ricardo, palhinha, tocou Ailton na cara do gol, bateu, Marcelo toca Milagres. E o América vai no ataque, boa bola. Tá o Cláudio. Aí Marcelo fica livre de marcação, invadiu a área. Palhinha pediu, ele tocou, atrasou com Milagres. Palhinha. Marins, falta. Autoriza a arbitragem. Correu Marcelo, bateu Milagres. Travizito. De novo o Cruzeiro no ataque, levantou a subir e a cabeçada do Bahia. O campeonato. Ricardinho no combate. Tocou por cima para Celso, anda e saiu, agora ficou com o zagueiro Gilmar. Cláudio. Foi nada não, foi só uma trambada. Não tem nada não, meu filho. Não sai do Lúcio aqui, ganha de condição. Aí vai o Alex, artireiro americano, entrou, bateu para o gol. Choranda, Lafay. Sob as vagas da torcida Cruzeirense, perdido o primeiro período. Aqui no Mineral tem o placar de zero para o Cruzeiro e zero também para o Américo. Autoriza, começa o segundo tempo aqui no Mineral. Marcelo. Marcelo, arrumou, bateu mal. Palhinha. Aí meteu o Marcelo na cara do gol. Deu de calcanhar, não era sobre o Quailton. Tomou agora a graxada lá na esquerda. Monato levantou na área, subiu, mas bateu. E isso que o povo bateu. Gol. O Evo Cruzeiro, o Ailton, o camisão. Renato, de frente para o crime. Ele bate, arrumou, bateu o William. É, fez o Ricardo. Cleiton, passou o Elton Caldo. Cruzou o Vitor, bateu para o Marcelo, voltou para o Vitor. Aí fica tudo arrumado. Abertura para o Marcelo. Esse é o artigo da competição. Foi pela grande área. Soltou em cima do Elton Caldo. Voltou no palinho, tá bom. Vai levantar na boca do lobo. Subiu da cabeçada do Gilmar Alassai. Boa bola, Maris. Arrumou aqui o Elton Paulo, bateu. O Elton Paulo, de novo o Guiba. Olhou, estendeu, lançou um bolão para o Celso. Opa! Encarou o Ailton. Soltou no Renato. Está livre de marcação. Pode até bater, se quiser. Bateu. Cima do William, vem com segurança. Aí vem Cruzeiro com o Marcelo. Soltou no palinho. Marcelo na grande área. Palinho. Marcelo. Boa bola para o Elton. Ficou na cara do gol. Maris, Coelho, arrumou, bateu. Direto pela Liga de Fim. Renato puxou o jogo no Alex. Chegou o Ricardinho e Solanda a falta. Autorizada a cobrança da falta. Renato bateu. Cima do William. Renato. Renato. Autorizado. Bateu forte. Tocou a bola. Terminou. Cruzeiro venceu a Zona América. Se define o campeonato de 1996. A torcida já comemora. Cruzeiro campeão. Com a vitória, o Cruzeiro é campeão mineiro de 96. Cruzeiro campeão. Com a vitória, o Cruzeiro é campeão. Cumores. Resap buscar o próprio Juiz. Obrigado.